Música O voo até Concepcion é tranquilo, menos de uma hora É a segunda vez que visito o vale de Itata, estou ansioso Música Em 2014 cheguei de ônibus Para começar a contar essa história sobre terroirs do Chile Viajei uma noite de ônibus até Concepcion Lá encontrei Pedro Parra Pedro Parra, o grande especialista em terroir, me mostrou o Biubiu e Itata Essa é a viticultura Estamos chegando em Guariliúe Estamos entrando a Guariliúe Todo orgânico, porque aqui a gente não tem dinheiro para trabalhar Esencialmente, Censó, Moscatel, país, algum pouco Cariñán Todos os viñedos viejos que se han ido plantando aqui O melhor segredo da viticultura chilena Vamos então ficar frente a frente com um segredo gigante Segredo que Pedro Parra adoraria conhecer Música Então toda a parte de lá que tem algo de Tintorero e Cabernet nunca andou muito bem Que coincide com os suelos transportados É rio, água que transportou o granito e se depositou E não tem uma estrutura É um suelo depositado assim, de um sobre o outro, com gravedade Não tem uma estrutura firme e compacta Claro, e tudo o que está aqui no meio, nesta loma e na loma de lá É suelo in situ, que não foi transportado Toda esta franja que se vê aqui Que é onde nós pensamos que está... O melhor O melhor, mas ainda não sabemos como se vão comportar as distintas variedades Ele e o Ricardo Baati ganam pelos vinhedos que pertencem à família Moleto Este campo não é nosso É da família Rodrigo Moleto, que é genólogo de Siete Colores Que é como a nossa bodega irmã E ele, quando nos fusionamos, no ano 2019 A pouco andar, de fato, em 2019 Onde a minha família tem um campo em Itata E vocês fazem as aventuras Por que não vão mirar se tem algo que pode ser interessante E o que é o que você tem aqui? Não, tem um país e... Sansão Não, claro, eu disse que é Itata, tem Sansão e Moscatel Não, tem um país, tem um país E cavernet Então eu pensei em suelos graníticos, cavernet Então vamos ver se era parte da empresa Rodrigo Moleto trabalha na vinícola Sete Colores Que é do mesmo grupo da Morandê Ofereceu os vinhedos cuidados com carinho pelo pai Juan Pablo desde sempre E aí Provemos a uva, o cavernet 130 anos, mais neve 120 anos, 120 e tantos anos Então fizemos uma primeira cosecha Para ver o que é o que saía de aí na cosecha 2020 E aí nos levamos a sorpresa O cavernet Que é o que particularmente me chamou a atenção Porque são de secano Sempre são de secano Mais de 100 anos No suelo granítico Não existe esse tipo de cavernet É muito pouco Em Maule, mas um pouco mais cálido Deve haver um par de coisas muito raras Então começamos a desenvolver esse vinho Este é o cavernet que foi cabeça Te fijas? Mira essa planta Os outros são mugrões dessa mesma Todos esses foram cabezas de cavernet E depois em algum momento Eles levantaram E trataram de fazer espaldera E depois se abandonou praticamente Este mugrão sim que interessante Está cortado, já está morto Mas este era o mugrão dessa planta Este foi o que mais nos sorpreendeu Como resultado de vinho E com isso estamos fazendo um vinho novo Que ainda não tem nome Estos são cavernets de secano Que em Chile não... Sempre os cavernets os vemos É grande o vineado Estamos aqui na ponta A ver se tem um país por aí Faremos onde queira Eu deixaria este brote E esse Mas é muito pouco Então deixamos um terceiro Em que podemos deixamos um quarto Nós temos os documentos Aí na casa de Rodrigo O meu pai de Rodrigo se pode mostrar Quando cosechavam este viñedo em 1908 E saem as quantidades de pilones Que eram como cajones Quando se transformou Ou trataram de fazer... Te fijas? Isto é claramente uma cabeça Quando passou de cabeça E trataram de fazer... A espaldeira? Não, não... Esta planta é uma defesa Tinha uma parte para cá Outra para lá E isso é cabalho Cabalho? Uau! Não, mas isto é realmente Uma sorpresa muito bonita Muito rara Esses vinhedos velhos De Cabernet Sauvignon Cuidados e mimados Pela equipe de Ricardo Baiting Deram um vinho impressionante Uma verdadeira joia Bem montada Bem trabalhada Provei no dia seguinte A esta visita E fiquei impressionado Com a estrutura Os taninos E o equilíbrio A vinha Morandê Também aposta Nas vinhas velhas De País e Sansô E também No enxerto De variedades Digamos Mais nobres Usando os galhos De vinhas velhas Como cavalo Mais de 120 anos Tranquilamente E é a típica Parra de País Que está Hueca En el medio Se tu la cortas Como hicimos En los injertos Tiene un pedacito vivo Que es lo que Lo que le da vida Al final A las plantas E Entonces resumiendo La historia Cuando Rodrigo Nos preguntó Oye pero Por que no van a ver Si hay algo interesante Ya lo vimos Y el resultado Fue tan bueno Que hicimos un Un contrato Con la familia La viña La empresa Porque el papá de Rodrigo No quería perder este campo Plantándolo con pinos Que es lo que Ustedes se fijan Mayoritariamente Itata Se ha ido Ya que el negocio Vitivinícola Es muy pequeñito De márgenes Se ha ido Plantando con pinos Que es mucho más fácil Y no solo Itata Tamaule Todas las zonas costeras Donde no hay riego Porque antes el papá de Rodrigo Prácticamente regalaba La fruta Entonces nosotros Le pagamos No mucho Pero mantenemos El viñedo Y entonces vimos que era tan bueno Que empezamos A injertar Que es lo que vamos a ver Todo lo que está Al otro lado Que era Nos quedamos con los cuarteles Del país que creemos Son los mejores Y empezamos a injertar Otros cuarteles Con variedades Desde Tempranillo Al frente De éramos Injertar Turiga Nacional Que lo vamos a hacer El próximo año Porque bueno Ahí hay historias De injertar En épocas de sequía No es lo mejor Entonces ahí tuvimos Unos prendimientos No muy malos Estábamos esperando Un año más Para seguir reinjertando Y llevamos dos años De injertaciones Vermentino Por un lado Semillón Por el más sombrío Ayúdame Murvedre arriba Aquí se va Con Garnacha Tempranillo Cabernet abajo Semillón Sangiovese Vermentino Y cabernet Caminamos Entre vinhas centenarias Alguma Já Com os novos brotos As estacas Mais altas Indicam Com os brotos Que vingaram Los brotes Que vingaram Y hay que ver Estas O sea Que vingaram La lluvia Que vingaram Que vingaram Que vingaram Que vingaram Que vingaram Que vingaram Isto foi um trabalho de chino, aqui há um árvore que está saindo ao lado, e os saem, e os saem, e os saem. Isto estava muito tapado, muito tapado desse tipo. De outras plantas. E o que está infestado por aí? Tudo isso é sanso. Toda esta costinha é sanso, e o borde de lá também é sanso. Semillon, sanso. E, efetivamente, o muvedre é o que tem o melhor prendimento. Este millón também andou bem. Não tão bem como este, mas eu acho que prende bem. Depende muito tempo guardar as estacas. Em Itata é muito raro encontrar países em suelos granitos. Podem encontrar suelos arenosos, ou o que tu queres, mas em granito puro é raro. E que diferença faz isso? Não sei. Este granito é arcinha e granito. E isso te dá um tanino. E, ademais, como estamos na ladeira, não estamos em um plano, não estamos em um fundo. Depois vão ver, abaixo há uma tintoreira. E está no plano, que é o suelo transportado. Esses vinos são delgados. Isto te dá um tanino e uma estrutura de uma finesa rara nos países. Vinhas com mais de 100 anos, sem irrigação, sem os arames que conduzem os galhos, cheias de história. Manter esses vinhentos é algo bem longe de um investimento lucrativo. É puro descobrimento, prazer, investimento em qualidade, tudo a longo prazo. O que é essas 2.500 plantas? Será quantas botellas de vinhentos? Multiplicá-las por 2 kg. Apurado, 2 kg? Estas, como são grandes, podem dar 2 kg. 2.500 botellas? 2.500 botellas. Estão bem? Estão bem? Estão bem. Estão bem. Estão bem, 2.500 botellas. O outro que te põe forte este projeto também é que tem que manejar 4 horas e meia para vir a ver 14 hectares. Está longe, claro. É que ele não é marqueteiro. Eu os vejo por um vaso meio cheio. Para mim é um prazer vir a cá. Ah, claro. Isso é algo que nos gusta. Obvio. A ele também lhe gusta, mas ele diz que tem que manejar qualquer verdade. A mim me gusta mais chegar que venir. Obvio, isso é certo. Se foi a um negócio isolado, esse não é um negócio lucrativo? Não, não é um negócio. Não, não. Isso é um pouco da mesma coisa quando falávamos com o Pablo Morandé ayer, não? Sim. Um pouco do legado dessa mesma ideia. Por o gosto de fazer algo assim. O gosto do vinho. É sem dúvida nenhuma um lugar mágico, desses que dá vontade de ficar. Um lugar que une passado e futuro, como bem disse o grande Pablo Morandé em 2015. Eu sou certo que para ir ao futuro, eu queria ir ao primeiro ao passado. Agora é hora de vinho, churrasco, oferecidos pelo casal Juan Pablo e Gabriela Moleto. No próximo episódio, eu converso com o Ricardo Baitic na nova bodega. Sempre levando adiante o espírito pioneiro que está no DNA do nome Morandé. Música 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 Música